Contratar índio pra fazer chover em Brasília? Olha, não tem comentário. Que fique nos anais da casa e da voz do Brasil. Deputado, e hoje não é dia 1º de abril, hein? E hoje não é dia 1º de abril. Fala, seus maldeas amados. O sincretismo religioso brasileiro é um dos fenômenos mais interessantes do país. E isso não é ironia. Realmente, eu acho muito curioso como, por exemplo, algumas denominações evangélicas se apropriam da gira de terreira em seus cultos, dança também conhecida como reteté. Esse processo de fusão de crenças e interpretações livres de seus elementos gera personagens típicos do folclore nacional como o cristão, que ao mesmo tempo acredita em horóscopo, tarô e sempre está fazendo um trabalhinho de leve para amarração no amor. A minha mãe mesmo acendia uma vela para Santa Edivirges diariamente, mas, de vez em quando, contratava uma senhora para jogar búzios lá em casa. Tudo normal e dentro do previsto para uma mãe brasileira nascida na década de 50 que já trocou mais religião que o Bolsonaro de partido. E falando nele, parece que o governo terrivelmente evangélico do excrementíssimo não é tão propenso a depender do poder de pastores para superar todas as barreiras que um país como o nosso vai encontrar num período de quatro anos. Na última semana, funcionários do Ministério de Minas e Energia, hoje comandado por Bento Albuquerque, realizaram uma reunião virtual com membros da Fundação Cacique Cobra Coral. Para quem é de São Paulo ou do Rio de Janeiro, não chega a ser uma grande surpresa a negociação dessa instituição com políticos para fazer chover em momentos críticos de estiagem ou evitar chuvas quando temos a realização de eventos muito importantes como o Rock in Rio e a virada cultural. O César Maia mesmo sempre recorria aos trabalhos do Instituto. Com o nosso Cacique Cobra Coral. O senhor é católico. Houve alguma contradição entre a sua posição pessoal e a observação desse fenômeno que, enfim, tem mais a ver com as coisas ocultas e tal? Eu sou brasileiro, sou carioca e sou botafogo. Mas aí, botafogo ganha ser supersticioso. Fundado no fim dos anos 90, o Cacique Cobra Coral Foundation, que tem esse nome em inglês porque também intercede em governos do exterior, é comandado por Adelaide Scrittore, corretora de imóveis que custam acima de um milhão e médium autodeclarada. Segundo a mulher, ela recebe o espírito de um índio pertencente a uma tribo americana que se comunica com o sotaque caboclo e que já habitou os corpos do cientista italiano Galileu Galilei e do ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. O gozado nessas histórias é que esses espíritos nunca foram pessoas medíocres no passado. Eles sempre foram humanos excepcionais e importantes e, quando reencarnam, conquistam o sucesso pessoal independente da área em que eles atuaram. essa comunicação acontece desde que Adelaide tinha sete anos de idade. Mas que fique claro uma coisa aqui, o ex-Galileu tem motivos nobres e não intercede para você conquistar o amor até porque já existe o Tinder. Só devem contar com ele para intervenções climáticas. Nisso, ele seria um grande especialista. Não à toa, Osmar Santos, diretor de relações governamentais do Instituto, agendou a reunião com o Ministério prometendo muita chuva para evitar apagões e crises hídricas e energéticas durante o verão brasileiro. Segue parte do e-mail enviado por Osmar para o Ministério para vocês sentirem o nível do profissionalismo e a seriedade da fundação. Abre aspas. Vimos, pelo presente, solicitar uma audiência extra-agenda para ontem, a fim, tudo junto, de tratarmos da tragédia econômica versus energética acima e os meios para recuperar tais precipitações irregulares no lugar certo ainda na estação inverno que se finda em primavera, cujo verão precisará ser antecipado já na primavera. Diz o e-mail divulgado pelo governo federal que se não fosse assinado, eu apostaria que teria sido escrito pelo Carlux levando em conta o talento em criar enigmas indecifráveis em poucos caracteres. Para atingir os objetivos, eles basicamente fazem a dança da chuva e como inevitavelmente vai chover em algum momento mesmo, a fundação quase sempre acerta. Pasmem vossas excelências, ele contratou a fundação para fazer chover um governador em pleno século XXI. Isso está escrito, cacique cobra coral, para fazer a dança da chuva. É um governador... Ninguém acredita, deputado. Ninguém acredita. Mas ele declarou que fez isso. É um incompetente e com marca registrada. Apesar de manter contratos com prefeituras, eles dizem que não recebem nenhuma contrapartida financeira porque são financiados pela corretora de seguros Tuniquito Corporation, também responsável pela revista Nupces Online e por uma fábrica de capa de chuvas. Oportunismo de alta performance é com eles mesmo. A cobra coral alega que apenas solicita que os governos façam suas partes para evitar novas tragédias ambientais. O que, convenhamos, é até mais difícil que fazer chover. Afinal, o governo Bolsonaro é especialista em ecocídio, retirou todo o investimento do setor elétrico e aparelhou o Ibama inteirinho, ocupando posições estratégicas do órgão com guardinhas toscos especializados em bater na cara de jovem periférico em rondas de madrugada. Mas a esperança sempre permanece. Afinal, o cacique Cobra Coral Foundation garante que já esteve envolvido em casos até mais difíceis e conseguiu obter bons resultados. Por exemplo, eles assumem a responsabilidade por aumentar em 29 graus a temperatura de Londres em 1987. Em 2006, o Instituto teria deslocado para o mar uma tempestade que castigaria a cidade do Rio de Janeiro. Em 2016, Adelaide Scrittori foi chamada às pressas na Grécia para desviar uma chuva que foi determinante para o apagamento de um incêndio florestal. Ela também teria ajudado Saddam Hussein a governar e até teria desencalhado um navio no canal Suez, no Egito. E os feitos não param por aí. O espírito não se manifesta apenas para evitar tragédias. Muito pelo contrário. Ele trabalha bastante para garantir o entretenimento, lazer e diversão do nosso povo. O cacique meteorologista teria garantido o bom clima durante a virada cultural de São Paulo em maio de 2016. No mesmo ano, trabalhou intensamente para que o carnaval não fosse atrapalhado por enxurradas. O que foi determinante para que o Fulião não enfrentasse contratempos climáticos para fazer seu golden shower em público e também ouvir aquele bloquinho de branco de dread tocando clássicos do rock em versão de Martinha. Os jogos pan-americanos de 2007 só aconteceram sem grandes intempéries porque o cacique teria intermediado uma trégua climática com São Pedro. Roberto Medina firmou uma parceria com ele para que não chovesse durante uma das edições do Rock in Rio. Isso mesmo, entidades divinas estariam agindo para garantir que o fã de Iron Maiden assistisse o show da banda pela vigésima vez sem se molhar. As visitas de George Bush, do Papa e de técnicos da FIFA ao estádio do Morumbi também tiveram a garantia de ocorrer sem chuva porque a fundação teria recebido pedido de ajuda vindo de governos. Apesar de parecer uma distopia, não há invenção nenhuma nos relatos anteriores e tudo fica ainda mais interessante quando se descobre que ninguém menos que o escritor Paulo Coelho foi vice-presidente da fundação entre 2002 e 2006. O que motivou o afastamento não é de conhecimento público, mas dá para imaginar. Agora, o que eu gostaria de saber de verdade é como está Silas Malafaia neste momento porque, aparentemente, ele só é requisitado para assuntos de diretoria e indicação para o STF. Questões religiosas e divinas, mesmo em um governo cheio de pastores em cargos do alto escalão, parecem ser mais democráticas e baseadas no sincretismo e na aleatoriedade. O que pode fazer com que surja em breve também algum especialista em constelação familiar para propor políticas públicas na pasta de Damares ou mesmo a convocação de Valdemiro Santiago para ajudar no combate à fome com seus feijões mágicos. E nada disso seria absurdo no governo que prometeu ser estritamente técnico durante a campanha de 2018, mas acabou tendo que apelar para a dança da chuva para administrar a própria incompetência. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro PIX e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Facebook e no Twitter. Sigam a gente lá. E para todo mundo que achava que já tinha acabado o rol de absurdos deste governo, só temos uma coisa para te dizer. Não passarão.